Bom dia, bom dia galerinha, tudo bem com vocês? Mais um dia aí vamos fazer aquele rolê hoje. Temos aqui abastecendo aqui no posto aí e vamos tomar aquele café colonial e depois vamos fazer as aventuras da nossa cachoeira aí e vocês vão com nós aí galera. Vamos conversa. E aí galera, depois que abastecia no posto para acender uma luz aqui amarela aqui no painel. Não sei o que é isso aí, se é a gasolina, o que que é que aconteceu aí, mas enfim, vamos dar, se alguém se perde isso aí, deixe nos comentários, o trânsito está tranquilo hoje, domingo aí, um pouco de movimento, mas está bem tranquilo, aqui é 386, duplicação aqui, já está quase pronto, vai ficar muito bom, tipo, se estiver tudo duplicado isso aqui. Eu começo a subir a serra, a serra não, é, a serra é duplicada ali né, mas, quando tranca nos caminhões ali, é um pouco complicado aí. Aqui é bonito, hoje o sol, esse tempo aí está bem louco, né, tem um mês de julho né, e com esse calor todo aí, está, deve estar uns 25 graus por aí, hoje. Vamos dar um pouco tempo aí, está, o clima, esse clima aí está bem estranho, bem estranho, mas quase parte. Chegamos aqui, no restaurante, o café colomial aqui, está aqui na subida certa, top, muito bom mesmo. Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem? Posso sentar aí com você? Pode. Vamos lá, vamos lá. O que que você veio fazer aqui? Será que está bom hoje? Vamos ver. Muita fome? É? Vamos aproveitar então. Aí chegou, a mesinha está completa aqui, não tem muita coisa na mesa, ó, dá uma olhada. Tá louca. Já tem uma que está meio afogada ali também. Hum, quanta coisa ali, ó. Não tem mais as batatinhas chegando aí ainda, a merda e o chapéu. Quero ver, comer isso tudo. Isso aqui dá para umas 10 pessoas comer. Vamos dar, então. O que tu acha? Será que vai dar certo? Mel de abelha no bife. Não, é só coisa de Giovanni. Não, esse ficou bom. Muito bom. Muito bom. Falem na casa de vocês, vocês verem. Depois de uma hora comendo, olha aqui a mesa continua cheia, porque esfria já, eles trocam. Olha aqui ó, o bifezinho chegou agora, eu vou ter uma fumaça, deve saber comer mais uma, não cabe. Tá louca, não. Então, isso aqui, quem não veio aqui ainda tem que vir, cara. É uma loucura. Tá louca. Aqui na Subida Serra dos Marcos Sousa. Vamos tentar comer a sobremesa agora, vamos ver se vamos conseguir. Olha as sobremesinhas que tem aqui, olha aí. Tá boa, vamos ver se consegui um lugarzinho para comer alguma coisa aí. Bora aqui agora comendo essa sobremesinha. Aqui ó. Sabe aquele doce de abóbora, né? Lembra? Parece doce de abóbora. Aqui tá bem bom. Pra calor. Não tem mais lugar, né? Tem mais comida aí no sobremesa. Muito bom. Saindo aqui do restaurante, depois de toda essa comilança toda. Acho que é colonial. Tem gente empanzinada. E agora vamos dar uma, fazer uma caminhada, né? Pra baixar, queimar as calorias de tudo isso que a gente comeu, né? É o jeito. Então tá, galera. Vamos lá. Vamos junto aí. Peraldo Facão. Tá em Arvorezinho. Temos indo aqui em busca de aventura. Aqui ó. Plantação de carne aqui em cima aí, ó. Show de bora, né? Aqui ó. Já passei lá em cima lá. Vamos ver o que que vão encontrar pela frente. Muito bonito o paisagem. Entrada mais ou menos boa. O vale tá bonito aqui, ó. Olha. Olha. Aqui a máquina fechada. Aqui, mano. Tá bonitinho, ó. Que legal. Show de bora. Temos em busca aí de uma... Inter elétrica. Sete aí pra frente aí, ó. Quatro quilômetros aí, né? Pedindo aí. Foi uma sabubizinha ali. Quatro quilômetros pra frente, né? É o cheque. Isso aqui é... Arthur, assim, galera. Que troca. Vem aqui, né? Olha. Show. No.... oisão. Não dá a ver ferentinde. Olha. Ei, hein. Ainda mais? Ainda mais? Ainda mais? Ainda mais? Ainda mais? Ainda mais? Pelo menos a ponte já encheve. Vamos baixar a ideia elétrica aí. Ó... Tá bonito aqui, hein? Ó... Show da bola! Vou tomar um banho, já que tá calor aqui. Vamos ver o que nós encontramos na área pra cima. A gente vai... 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 Vamos lá. Aqui está bem fresquinho. Vamos atravessar uma cinguelinha aqui, show da bola. Vamos ver o que é que temos aí. É um trampenzinho aqui, um trampen aqui. Muito bonito. Tudo fechado, não tem ninguém. É um trampenzinho. É um trampenzinho. É um trampo. É um trampo. Foi forte aí. Que devastação. Foi alta a água. Vamos lá. Vamos lá ver os meus dias aí. Vamos lá. 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 Vamos. Nesta ponte, a gente passou lá. Faz a volta, a abre elétrica aqui em cima. Mas não tive acesso lá, né? legal, pegue limonheiro, banana aí, pedrão tem mais nada de fundo? mas é bonito aí, deve dar para acampar, não sei, tem ninguém aqui, tipo de informação, mais uma gruta ali, e hoje dá para dar um nada na água, está calor, mas não sei, só falta coragem vamos seguir na trilha pedrão, ok pedrão, ok sempre quando vim fazer esse tipo de aventura, né, ganham de tênis, tropeado, tá, galera, não tem chinelo não olha que legal que diazinha é muito bonito da hora, da hora, da hora é bom vim para acampar com mais tempo, né ficar aqui uma semana aí, com a minha natureza e sim tem mais tida para frente, que a gente não dá aí, por enquanto da hora trazem da cadeira, que nós sentar aqui um pouco aí, escutar a aguinha só barulhinho só barulhinho e olha a paisagem é maravilhoso né, vamos seguindo aqui então olha temos 100 gps perdido na mata vamos seguir em frente vamos ver onde vamos sair olha esse bingolito aí tem patinho embaixo quem gosta do interior, hein, galera tem pitadinho e é só, porque é só demais não né deixa eu ver aqui não 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 Mais uma ponta aí, mas estava lá do outro lado. Ótimo! Bonito! Agora estamos perto já dos nossos pontos. Tem uma descente de gavarinho. Como é que está? Tranquilo que vai subir para o que vai subir. Do shape de grausinho, tudo direitinho. Segura também esse lado. Aqui aumenta. A bicicleta é maior. Uh, uh. Ah! Não, deu certo. Deu certo. Olá, tudo bem? Descer todo certo da rua, não é fácil subir? Não, eu não vi nem um santo. Não apareceu nem um santo. Brincadeira. Aqui não é, eles nem são moços aí. Ah, sim. Ah, vocês já estão voltando, né? Mas é bonito lá embaixo. Olha lá a pena. Estão descendo. Aqui podia ter também uma... De corrimão também aqui, né? E aí? Corrimão! Dá ali, degrau. É mau o guiche Passar por baixo, galizinha aqui Tá meio que é um plano pra frente Aqui chegam então as bifocações Nós vamos ir para a direita São dois quilômetros de caminhada Um país para voltar Olá amigo Chegamos aqui embaixo E aqui vai ter que atravessar Morreu Saquinhas Foda-se Travessar nas pedrinhas aqui Tem uma cordinha aqui para se segurar Aqui está fresquinha Quer que eu vá na frente ou atrás? Aqui tem um pulinho maior E não vai ser Que a gente abençou então Agora vamos seguir a trilha aqui do outro lado Está gostando amor? Por enquanto? Está gostando por enquanto? Vem andando gente Sempre nessa trilha Vem de tênizinho Tênizinho não vem de chinelo Se tivesse mais calor Estou num banho aqui Daí sim A grudinha para a direita Vamos ver se os outros vão para onde? Subiu um pouco a mesa subindo lá embaixo Aqui sobe Parece que era o rio Passava o rio por aqui Agora foi desviar Está passando ele do lado Vamos subir tudo isso aí Vamos dar Mais um minutinho Chegar lá em cima Ó Aqui não tem muita água não Mas é uma gruta só Aí Aqui Aqui eu estava vendo lá de cima Pouca a pouca água Ó a chuva Está aí a gruta galera Não é muito grande não Carinho de fora aqui Vamos descansar um pouquinho agora E vamos descer de volta Chegando aqui nessa bifurcação Nós vamos para a direita Lembrando aqui galera Todos os pontos tem cestinho de lixo Você botar o lixo Não jogar o lixo Em pontos que não pode Somente nos pontos de coleta Aqui é bom então Para a direita Cascata do Perón Mais uma corredeirinha aqui Mais uma trilhazinha aqui Aqui Pegue o leite do rio Quem não está acostumado Para fazer esses trilhos Eu vou te contar galera Está um suadorzinho Mas é tudo bem fresquinho Aqui bem tranquilo Bem fresquinho Bem fresquinho Bem 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 não né Vocês viram aí Legal aí Não é para qualquer um não Chegue o leite do rio Top Gostaria de acampar aqui na beirada desse rio aí Aí acampado hein Já pensou? Top aí Mais uma bifurcação aqui Agora Cachoeira das costeiras Para a direita Não sei exatamente quantos metros são 200, 300 metros Ah amor Alguns obstáculos do caminho Água deitada aí Lá para cima Subindo Temos chegando Aqui ó Também não tem muita água Mas é bonito É água bastante só lá na cachoeira principal Cachoeira do Facão Acho que vai dar para queimar todas as calorias de anjo que nós comemos no café da manhã Ah louco Top, top, top Vamos descansar um pouco aqui Tem uma sentada ali O outro vai querer tomar banho agora ali ó Não faltava mais nada Tomar banho de tênis e calça Olha lá Não, não, não Deixa de tomar banho em casa Vai tirar os macucos tudo aí agora Tomar água também Tá louco Voltando aqui da Como é que é o nome aqui dessa? Cascata da Corticeira Corticeira, tá E agora nós vamos Para a próxima atração Vamos descer aqui de novo Cachoeira da A próxima aqui no próximo Em trocamento Aí a cachoeira principal A cachoeira do Facão Mas eu esqueci de trazer meu facão Esqueci de trazer meu facão hoje Puta merda Não sei como é que vamos fazer agora Ainda não tem o drone, né? Mas se eu tivesse voado de drone lá de cima Na costeleta do Cane ali parece um Os antigos, né? Dizem que parece um facão, né? Então por isso saiu essa Essa lenda aí da Da Cane do Facão Show da bola Vamos descer aqui Aqui antes de passar Um lado desse tronco de árvore Que árvore milenar, hein? No meio da mata aqui O tronco dela precisa de uns 3, 4 E no vídeo que não parece bem Para abraçar ela Não sei que árvore é essa Mas é Uma raridade, hein? Seguindo aqui pelo lado Sobe, desce, desce, sobe Vamos dar Daqui nós viemos antes então, né? E agora Vamos para lá Aqui é a cascada principal Que a gente filmou lá no De cima no começo Vamos lá embaixo dela agora E ao tempo se mexe 80 metros de altos Show, né? Como é que tá? Tudo certo? Seguindo aqui Eu acho que depois Vamos ter que atravessar de novo Esse rio, hein? Tendo perto Lá em cima já O pessoal tá voltando lá pro outro lado A aventura continua aí, ó Com árvores, troncos caídos A gente vai tá cruzando por baixo aqui Apertadinho Já estamos vendo a queda da cachoeira ali Uma Não sei se é as duas ali Ou é uma só Olha o barulho da água Que top Frega aí, né? Show Cuida aí Tem um ter que atravessar depois Espero que não precise pisar dentro da água, né? Porque querendo ou não A gente tá de tênis aí Tá um pouco frio ainda Aí, aí, aí Lá é um pouco difícil passar, ó Ou é lá que passa? É lá, ó Mas tem um passando por aqui Aqui nós temos a visão das duas quedas d'água Embaixo do quênis Quênis do quênis lá Show Proibido banho aqui? Não pode tomar banho aqui nesse ponto Porque é muito fundo Eu vim por aqui Vou tentar ir por aqui agora Vamos ver se nós conseguimos voltar E é muito cuidado aqui, né, galera Que é pedra, né? Então, tachê aí qualquer um joelho Alguma coisa é muito perigoso Tudo certo? Aí, galera Estamos saindo de volta aqui Da cachoeira Muito top Dá vontade de ficar aqui o dia inteiro Mas já é fim de tarde Aí vamos subir de volta Pela trilha aqui Riozinho aqui Vamos seguir na beiradinha do rio No meio dos dois quênis Show Vamos lá Seguindo aqui na beirada do quênio agora Bem do ladinho dele Vamos subindo O riozinho continua lá embaixo Balinha da água Esparedão É, 25 a entrada não é muito Não é muito barbado, não Um pouquinho caro, né? Mas vale a pena, viu? Vale a pena Muito bonito Mas podia ser menos, né? Óbvio Descer agora aqui Esse peralzinho Tem uma sentada descansando lá já De novo Vamos, vamos dali Vamos dali Mais 30 minutos de subida agora Antes nós viemos lá Pro outro lado Nós já lá Nos outros cascatos Do outro lado Descemos ali Subimos, né? E aí travessemos lá, né? Aí estamos vindo aqui Não, agora não Ai que show Só acostando Aí As gotinhas aqui, ó Show de bola É uma academia isso aqui E tem muita gente que paga Pra fazer academia Pra quê? Paga pra fazer matrilha dessa Essa é a academia Pro mês completo Cruz A água tá começando a subir Aqui do lado E vamos dar E aqui nós fomos Pra Esquerda, ó Antes Quando descemos, ó Vamos pra esquerda Lá Agora Agora o retorno Pra cá Tem um que tá vindo lá embaixo ainda Ó Já dá pra merenda Aqui tem um pé, ó Ali, ó Deve ter mais Mas não tá mais Acho que na época, né? Que tora de araicária, hein? Aham Que tem pelo chão, aí, ó Deve ter mais, hein? Mas tá tudo No meio do mato, né? Sim, aqui, aham Deu pra suar, hein, galera? Falta bastante ainda Esquecemos de trazer as nossas águas Só tomei um golinho lá, né? Aí Tem pra subir aqui ainda, ó É nos últimos degraus aqui Solzinho aqui ainda As cachoeiras que nós fomos lá Uma pequena lá A outra lá E a outra lá Mais grande ali Ah, tem mais degrausinho aqui ainda Não é fácil É bom que vamos Acho que agora é os últimos Possível Chegando de volta Aqui, ó Não, estava lá embaixo, viu, galera? Ó Uh, caminhadinho Embaixo o quênio aqui Embaixo a choeira que nós fomos Mas foi rápido Foi um rápido Ah, quem quiser parar mais lá embaixo, né? Mas não descansei muito É muito pouco Mas muito top E quem não quiser tomar água da cachoeira Traz uma água junto, viu? É, cansa um pouco É, uma aguinha Nós Esquecemos Ó Os Lichinhos aqui É, a rebebida cólica não pode, né? Uma aguinha Para se hidratar Fica duas horas de caminhada, né? Ah, lá em cima é planta É implantação, lá E esse peral do facão Fica entre Não, não Fontoura, Xavier E Arborezinha, tá? Nós viemos para Fontoura Porque nós Vocês viram Nós tomamos café lá no No restaurante de manhã Café colonial Café colonial, né? Tem outro aqui, ó E agora nós vamos sair por Dar assim, ó Top Olha o poço que nós estávamos lá embaixo Vamos sair por arborezinha agora Não sei por que tem essas dobradiças aqui Embaixo Também não entendi Enfim E hoje nós queria ir também lá na Peral de janeiro Mas lá é bom em janeiro, né? Não vamos ir hoje, não vai sobrar tempo Janeiro aqui está bem bonito Porque o sol bate todo no peral, né? Então vai ficar para a próxima Hoje não vai dar mais tempo E aqui as imagens Ficam bonitas de drone, né? Galera Barra de drone aqui Ainda não tem o nosso É um pouquinho caro, hein? Mas em breve a gente vai estar comprando o drone Fazendo as imagens top E tem gostando do vídeo Já deixa o seu like, compartilhe É, dá para ver as duas, quase E aqui pode ver Tem essas coloração vermelha Nas árvores Não sei como é que é o nome disso aqui Tem essa árvore aqui Tem outras que a gente já viu Essas árvores só dá essa coloração Onde o oxigênio é bom, né? O oxigênio é puro E essas árvores prolipera Essa coloração aí Isso não tem preço, né? A natureza não tem preço Não embaixo está, ó O rio É, ele faz a volta, né? No caso, ele desce aqui Desse lado, né? Desce aqui Faz a volta lá no cânio Aí Vem para cá Vem para cá e desce para lá Lá embaixo Onde nós estávamos antes Lá na Na represa da Sertel Lá embaixo Fiquei longe Tá, galera? Galera, caga aí, ó Muito bonito Feiozinha tudo bem feitinha Top Barulhinho da água E aqui a arbrezinha É erva mate Tem muita erva mate Por tudo tem erva mate E aqui tem mais um Um deckzinho aqui embaixo No outro lado aqui Eles estão fazendo novo Aqui não está pronto já Olha aí Aqui está fazendo novo É, mano Só a brecha mesmo Não tem visto para nenhuma cachoeira aqui Então não der volta Integrãozinho E erva mate Está aí, ó Quem gosta É um chimarrãozinho aí É gaúcho E gosta de chimarrão Está aí, ó Eu gosto de chimarrão Mas não me faz Muito, muito bem Tira o sono Tira o sono também Quem gosta é coisa boa Deixei o carro lá em cima Estacionamento aqui bem bom Esqueci de perguntar se pode acampar aqui Mas eu acho que sim Acho que dá para acampar aqui Próxima vez que eu vim De comprar um motorhome Deus quiser ano que vem E daí Se conseguir acampar aqui Olha que eu peguei o número ali A gente consegue ligar Eu comentei antes Ela não pode abrir da cólica Nas trilhas Banheirinha aí Tem um esperando lá no carro E aqui Estamos saindo do lado De Arborezinha Estrada melhor aqui Ali por Contora Estrada boa E é mais perto É pouca estrada de chão Só não falta ali Então tá, galera Chega o fim de mais um Um vídeo E vamos encerrar esse vídeo por hoje Tchau, pessoal Até a próxima Você não tá, galera Amanhã segunda Dia de trabalho de novo Vamos dar, então Grande abraço aí Dê seu like Compartilha aí Valeu